Você é um covarde! Você é um covarde! Você é um covarde! Eu vou falar porque você é um covarde! Você fala em covarde? Não! Você é um covarde, Augusto Nunes! Você é um covarde! Que isso? Calma, calma! Parou, parou! Que isso? É isso aí! Peraí, peraí, calma, calma! Eu te mostro quem tem coragem de dizer! Não, aí não! Eu te mostro quem tem coragem de dizer! Peraí, vamos cortar! Ramiro, pode cortar! Vamos tocar uma música aqui! Não tem coragem!